E aí, quer começar o primeiro treino voando? Ai, seria ótimo. Que maravilha! Que signo que você é? Eu sou de um signo que adoro voar. Que mal, hein? Que mal nada, que fora, hein, minha filha? Desprezou a loira, hein? Também de loira, também servida, né? Fico puta com essas grossuras de chofer de táxi. O negócio é o seguinte. Chegando lá em casa, vocês dois ficam aqui no carro, tá? Carro? É, mas não foi isso que a gente combinou? Não, vai ter que ser só eu com a Rita, senão vai pintar a maior sujeira. Você não quer que eu coma teu homem, não? Você que sabe, o rango é teu. É aí, ó, portãozinho branco na cabeça. Qualquer coisa, o Marcelo subiu e salvou vocês pela janela. Fica fria, que o jogo aí é duro, viu? Ai, eu tô tão nervosa que me gostei, Lia. Não, mamãe, eu te macho, sua puta! Ei, menino, vai amar! Ei, deixa eu chamar aí, pô! Volta aqui, sua louca! Você vai fugir com esse viado! Não, mamãe, com ela! Tá tipo forte, hein? Peraí que eu vou lá em cima pegar minhas coisas e dou um toque com o carioca a descer. Nada disso, gata! Você só quer que eu suba quando tem clima, é? Nada disso, vamos subir todos! Vambora! Deixe, mas não aí, hein? Deixe ela aí, hein? Vou lançar. Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! E aí, Guitinha, tá meio confundindo com aquele jogadorzinho de basquete, é? Não, meu pernetinho, é. Olha onde é que tá meu jogador de basquete. Que bom que você veio. Para. Para. Aqui não! Eu tô atrasada. Mas por quê? Eu não posso agora. E eu também tô fechada pra balanço. Para, Domingos. Não! Eu já te falei que não, aqui não. Você escolhe cada lugar. Uma vez só. Não, não. No meio da marginal, eu acho horrível. Não, não, não. Não, não, não. É mais hesitante. Não, só tô pra você se for no viaduto do chá. Ah, olha, olha ali. Aquele ali é um amigo meu. Ah, é? Então você vai ver o que eu vou fazer. Ah, olha ali é um amigo meu.